Hey amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na Contém 1 Grama pra fazer mais uma proposta de make aqui do canal e a proposta de hoje é uma make de olho esfumado com metalizado, super moderno e que eu acho muito chique também. Então se você quiser saber como fazer esse olho aqui, é só acompanhar até o final do vídeo. Bom, então pra fazer esse olho eu vou começar usando a paleta Color Me Perfeita, que é uma paleta montável, você escolhe as sombrinhas que você quer colocar nela e eu vou começar usando essa aqui que é a Corsage, ela é um tonzinho de cinza com um fundinho amarronzado, sabe? Eu gosto bastante de marcar o côncavo com ela, então hoje eu vou marcar bastante o côncavo, puxando numa sombra gatinho, bem esfumada. Então pra isso eu vou precisar de um pincel com o qual eu vou pegar a sombra e o outro limpo que eu vou esfumar pra deixar esse esfumado mais bonito assim. Então vamos começar marcando. Então eu venho até o cantinho interno do meu côncavo, aplicando e esfumando, dou uma puxadinha assim com a sombra, acompanhando a ponta da minha sobrancelha. Então tem sempre que ficar nessa diagonal. Daí eu troco de pincel, porque eu acho super importante a gente ter um pincel limpo pra poder esfumar toda essa bordinha, sabe? Da sombra. Bom, então na minha linha dos cílios inferiores eu vou aplicar a mesma sombra com o pincel de esfumar e já vou esfumando e acompanhando sempre a sombra que tá na pálpebra superior. Pra gente ter essa junção aqui, ó, no cantinho externo. E como esse é um olho bem dramático, eu vou levar esse esfumado até o cantinho interno aqui, ó. Quem tem um pouco de dificuldade de fazer essa parte aqui mais puxadinha, pode usar um cartão ou uma fita durex que super ajuda. Bom, então pra próxima sombra que a gente vai aplicar na pálpebra móvel, vou usar essa aqui que é a Devoray. Ela não é preta, gente. Ela é um cinza bem escurão e dá um acabamento super legal, porque depois que você esfuma, você vê que não é preto, entendeu? Então eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel, até o cantinho interno. Depois de aplicado, a gente volta com aquele pincel que a gente tava aplicando, a sombra no côncavo, e vai esfumar pra fazer uma transição entre essa sombra mais escura e essa sombra mais clara. Ó, vocês estão vendo que vai sumindo aquela divisão entre sombras? Esfumar é uma arte, né, meu povo? Não pode ter preguiça, não pode achar que é só um pouquinho e depois acabou, tá bom. Esfumar sempre é bom e nunca é demais. Gente, esse olho fica muito mara. Tô me sentindo muito poderosa. Então pra trazer um toque mais metalizado pra essa maquiagem, esse esfumado ficar assim mais bapho, a gente precisa de algo que fixe o pigmento. Na verdade, é uma opção. Eu trouxe aqui ela, a opção no caso, que é o creme fixe da Contém 1g. Ele é ótimo porque deixa esse pigmento mais intenso. Eu aplico ele com o dedo mesmo, ó. E vou colocar ele em cima da sombra preta, só na pálpebra móvel. E agora chegou a hora mais esperada, que é do nosso pigmento, que vai fazer toda a diferença nesse olho. Então hoje eu vou usar esse pigmento da coleção Metallics, que é o Enigma. Ele é lindo, gente. Ele é da cor da sombra que eu apliquei no meu côncavo, só que metalizado, né? Então é incrível. Eu vou aplicar ele com o meu dedinho mesmo. Eu sempre tiro a tampa e faço assim, ó. E aí eu vou aplicar primeiro, ó, bem no meinho da minha pálpebra móvel e depois eu vou levando pras extremidades. Então isso vai dar até um degradê no próprio pigmento. E vai cobrir toda a sombra preta, porque a intenção é fazer um olho esfumado assim mais chumbo, não tão ligado pro preto, sabe? Bom, e agora pra fazer um delineado bem rente aos cílios, eu não quero nada muito largo, porque senão vai tomar toda essa nossa pálpebra tão linda que a gente fez. Eu vou usar esse lápis, que é o super preto. É um lápis super pigmentado e ele é bem macio, você arrafa ele super fácil, então faz um delineado perfeito. Eu vou fazer um traço bem rente, ó. Vocês vão ver que ele vai deslizar muito fácil e já vai dar cor. Legal falar que ele é a prova d'água e que é legal você aplicar e já esfumar, se for o caso, porque ele seca bem rápido. Vou acompanhar também o pinzinho aqui, o formato do meu olho. E aí nesse cantinho eu dou uma puxadinha com essa esponjinha. E agora pra linha d'água, quando eu faço esfumado assim, eu gosto muito mais de deixar escura a linha d'água. É uma das poucas opções que eu uso lápis preto, mas então hoje eu vou usar esse lápis retrato da Contém o Grama, que é ótimo porque ele também risca super facinho. E aí você já tem o resultado que você precisa. Ele não é tão pigmentado quanto o super preto, mas ele é na medida certa pra linha d'água. E assim, eu não aconselho o super preto pra linha d'água, porque como ele é à prova d'água e seca muito rápido, além de incomodar, ele pode machucar na hora de tirar e tudo mais. Então ele é melhor pra fazer um delineado. Eu gosto também de dar uma borradinha bem rente aos cílios, porque aí escurece essa parte dos cílios inferior. Então, além da linha d'água, eu vou descendo e passando um pouquinho assim, ó, nos cílios. Daí é claro que eu volto com o pincel, que vai dar uma esfumadinha. Bom, agora eu vou colar o cílios postiço. Eu escolhi pra hoje... Ai, que medo de errar, gente. Eu escolhi o Super Glam, que é, ó, dos cílios da Contém 1 Grama, ele é o mais intenso. Então agora é o momento que a gente fica em silêncio. Aquela pessoa que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o legal é que ele já vem com uma colinha de cílios e ela seca super rápido. Então é mais prático pra quem vive com pressa, tipo eu. E agora eu vou usar essa máscara, que é a Black Lashes, da Contém 1 Grama. Vou aplicar ela em cima desses cílios postiço e eu vou fazer o máximo pra unir os meus cílios com os cílios postiço. Que eu acho que é muito importante. Depois também vou aplicar nos cílios inferiores. Bom, e agora pra finalizar os olhos eu vou usar o iluminador Luminous Gold pra aplicar no meu cantinho interno e dar aquela luz linda, sabe? Eu adoro misturar esses pigmentos mais brilhosinhos assim no cantinho interno com o olho muito dramático. Então com o pincel mais pontudinho, eu vou depositando aqui no meu cantinho interno. E olha como vai dando um glow, uma diferença. É incrível, olha isso. Bom, e agora vamos pra finalizar o rosto. Eu já tô com o contorno pronto do nariz e do rosto também. E agora eu vou usar esse blush, que é o Dual Blush da Contém 1 Grama. A cor dele é Opulência e Paisagem, nessa sequência. Eu amei essa aqui que é a Paisagem, acho que eu vou usar ela. Ela vai super encaixar com a cor do meu contorno. Gente, deu outra cara, né? Pra pessoa. Vocês veem que cada passo da maquiagem é muito importante pra um resultado final completo e maravilhoso. E agora eu volto com o iluminador Luminous Gold. Vou aplicar nas minhas têmporas, que é nessa meia lua abaixo dos olhos. Eu acho que pra essas maquiagens mais dramáticas não pode faltar, amor. E pra falar a verdade, eu amo iluminador em qualquer make. E agora eu vou aplicar também no centrinho do nariz. Um pouquinho acima e abaixo dos lábios, só pra dar, né? Um brilhinho a mais. Gente, dá uma olhadinha só no glow desse iluminador. Ele tem um brilhinho dourado. Quando a gente olha na embalagem, ele parece branquinho, né? Mas tem um brilhinho dourado super lindo. Bom, então de batom eu escolhi um nude rosado, que eu achei muito lindo. Que é lançamento da linha C1G. Então vamos aplicar pra ver como é que fica aí num contexto. E olha só, ficou muito lindo. Eu tô pronta pra balada já. E é isso, gente. Esse foi o nosso olho esfumado de hoje, com um toque metalizado. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa maquiagem. Deixem aqui nos comentários falando o que vocês acharam. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar aqui pra mim também, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês gostaram. É isso, um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!